Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as instalações de duas entidades. A Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal, SEDAF, pertencente à Universidade Federal de Viçosa, localizada na cidade de Florestal, a 64 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aqui na SEDAF, são ministrados cursos técnicos, capacitando jovens de toda a parte do Brasil para o mercado de trabalho. A outra entidade visitada foi o abatedouro da COGRAM, cooperativa dos grangeiros do oeste de Minas. Ele está situado em Pará de Minas, a 95 quilômetros da capital mineira. A sua capacidade de abate é de 18 mil aves por dia. A cooperativa conta com 50 cooperados. A coordenadora técnica deste projeto é a professora da SEDAF, Ana Tereza Péreti Delísola, médica veterinária e mestra em zootecnia e nutrição de aves. Aqui no setor de indústrias rurais da SEDAF, a professora Ana vai nos mostrar o processamento de carne de frango, como produzir vários tipos de linguiças, presunto, apresuntado, frango defumado, rocambole de frango e muitas outras alternativas. A qualidade dos nossos produtos começa aqui, na obtenção higiênica da matéria-prima. Existem algumas normas que os abatedores devem seguir para evitar a deterioração do frango, principalmente por micro-organismos. A disseminação de micro-organismos pode ocorrer em qualquer parte do processo. E, normalmente, esses micro-organismos, eles vêm do próprio ambiente onde a ave foi criada, ou do transporte, ou pode ocorrer a contaminação no momento do abate. Nós temos que nos preocupar em adquirir o nosso frango de empresas que se preocupem com essas normas e que tenham um serviço de inspeção sanitária. Vamos ver rapidamente como deve ser o abate de aves dentro das normas do serviço de inspeção sanitária. A recepção das aves é feita em plataforma coberta. As aves ficam aí em repouso por, no mínimo, duas horas. Os ventiladores provocam uma névoa fina para conforto térmico das aves e diminuir o estresse. Depois de passarem seis horas em jejum e repouso de duas horas, no mínimo, antes de serem abatidas, as aves são contidas pelos pés em ganchos inoxidáveis. Em seguida, passam por uma água eletrificada, que provoca a eletronarcose, ou seja, o entorpecimento pelo choque. Esse choque não é suficiente para matar a ave. Logo depois, ocorre a sangria, que deve ser feita no máximo 12 segundos após a eletronarcose. A sangria deve durar três minutos. A velocidade dos trilhos deve coincidir com os tempos necessários para cada etapa. O túnel de sangria deve ser totalmente impermeabilizado. O escaldamento deve ter instalações próprias e totalmente separadas por paredes, das demais fases do processo. A temperatura desta água deve ser de 58 a 60 graus centígrados. As aves passam pela depenadora e recebem uma lavagem em chuveiros de aspersão. Em seguida, ocorre a escalda dos pés para a retirada da cutícula. Daí, entram para a sala de evisceração. Já na sala de evisceração, ocorrem as outras fases do processo. O corte de pele do pescoço e traqueia. A extração da cloaca, abertura do abdome, exposição das vísceras, inspeção, extração dos pulmões com aspirador, toalete e lavagem final.